é só atualizar o que tem que atualizar lá o nome esses bagulho aí aí a gente vamos lançar o problema humano é justamente esse tá ligado a graça de ficar jogando legend ficar perdendo mano muito chato tiozão aí mano não tenho paciência tá ligado porque mano cada derrota se você só ganha assim velho aí é um bagulho chato demais apesar que no legenda é tudo equilibrado sim até que são não muito né mano você separa para analisar assim tipo a o robin é um lixo batman também é pra mim assim ao meu ver batman também é fraco e então sim os os free não são muito os free não são muito legal não o cara é que achou da minha vizinha lá que muito alto puta que o pariu não são são similares mas é esse é o problema caiu vai mata esse green aí boa deixa eu vou eu também quero contra ele gizão cadê green aqui do eu ae grisão bora aí garoto não eu tô contra esse green aqui o problema é esse entendeu mano perdi porque o meu personagem cai ele não fica de pé volta aqui mano não vou lutar com você até eu ganhar agora você vai recusar eu ainda perdi mano eu não consigo entender a desses personagens tá ligado como é que meu personagem cai apertando r1 tendo power ele não volta tá ligado e aí tio quem é líder coloca aí ou me passa esse cara aí é boladão o meu personagem tá bugadão o senhor do exército quer uma dica arranca esse robô sidekick aí é uma porcaria mano não serve pra nada ele é muito fraco só pesa velho velho meu tá bugadão se nem que nem que eu tô lutando tá doidão mano o dan tá vermelho pra mim o dan o nome dele tá vermelho pra mim peraí vou mostrar aqui rapidão ok Então você vai ver Aham Aham E aí E aí E aí Quem é esse? É o Fatal lá? Não lembro quem é não Já tô gravando vídeo já E live no Twitch no caso Ah sim É Eu tive que sair, short E bem na hora do duelo ali O cara me sentou porrada Mano, eu passei o líder pra você Pra você chamar o cara, eu não tenho o cara aqui Já chegou Vixe, essa semana que passou aí Eu tava ruim demais Por quê? Que deu? Tá mais do fardo Tô mal do fardo Tô mal do fardo Tô mal do fardo Tô lindo Ah, dependendo de onde você colar É mesmo, né mano Aí não faz milagre não Tá? Tô mal do fardo Pode ir lá, pode ir lá Eu tô escrevendo aqui Vai lá, ajuda o time lá que eu tô escrevendo aqui Estou esperando não, caralho, vamos fazer o objetivo, mano Vamos tentar ganhar agora, não boa, pelo amor de Deus Quem que tá no meio? Eu? Vem no meio aqui, mano, vamos colar no meio, pelo amor de Deus Aí não dá, tio Eu tô notando aí, eu tô só Vem aqui, tem dois aqui, ó, no meio Embaixo, vem embaixo Tem os dois me matando embaixo Eles são de... Ah, aí não Foca nesse outro aqui Aí, ó Caralho, mano Eu comecei a apanhar dos dois aí, não dá pra matar, véi Cai, 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 caralho, mano Cai, cai, caralho É, morte Paz, com Deus, vei, vó Tô em cima Tô em cima Esse birubiru Esse birubiru é da minha liga Na hora que eu vi Ah, perdeu Olha a vida dela, mano Isso que eu fico louco, tá ligado Eu não matei por causa... Mano, eu acho muito errado isso, tio Não, moral, mano Errado demais, malucão Tomar no cu, viu Um cara aqui vai... Vai me chamar, já, já E aí eu vou entrar lá Eu vou passar o líder pra você E aí eu vou entrar lá Pra ver como que tá lá E aí de lá eu vejo pra... Chamar vocês Eu vou passar o líder aqui O líder não tá comigo, não Tá comigo Ah Ah, então Eu vou passar o líder aqui Eu vou sair do grupo aqui Pra esperar eles me chamar, né Porque se não, não dá Mas... Mas eu aviso, tá A gente vê um jeito aí de se falar Hasta lá, né A gente vê um medo... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.